CBN Campo Grande. Apresentação Lígia Sábica e Isabelle Melo. Nove horas e onze minutos da manhã desta terça-feira estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande. CBN Direito. O fim do ano é aguardado por muitos motivos. Um deles é o décimo terceiro salário usado para pagar dívidas, comprar presentes, dar um up naquela viagem já marcada ou até mesmo nas comemorações desse ano para a Copa, Natal, Ano Novo. E para explicar quais são os direitos dos trabalhadores e tirar dúvidas recebemos agora no estúdio da Rádio CBN Campo Grande o advogado Leandro Ristow, sócio sênior do escritório Jacques Ivasques, advogados associados e especialista em métodos alternativos de resolução de conflitos. Leandro, muito obrigada pela tua companhia por aceitar o nosso convite. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos convintes, obrigado pela oportunidade. Vamos tentar expressar algumas dúvidas. É isso, e de início já quero saber assim especificamente, como funciona esse décimo terceiro, né? Quem pode receber ele? Como é que as pessoas devem ficar atentas para fazer esse cálculo? Por exemplo, uma pergunta muito colocada para a gente, dos nossos ouvintes, foi, ah, estou trabalhando há pouco tempo, três meses. Eu tenho direito ao décimo terceiro? Sim, mas vamos aos primórdios, né? O direito ao décimo terceiro, ele teve uma origem costumeira, era chamado de gratificação natalina, né? Porque justamente era pago na época do Natal, como se fosse um ato de caridade em relação a empregadores para com empregados. E, em razão de diversos movimentos, esforços envidados por trabalhadores, esse direito foi consolidado normativamente em 62, pela Lei 4.090, e depois reglamentado inicialmente em 65, pela Lei 4.749. E hoje, é previsto na Constituição, inclusive, gostaria de fazer uma pequena quote aqui, que hoje muito se fala a respeito de possibilidade de extinção do direito, de redução, né? Acredito que as pessoas precisam ter cuidado com as fontes de informação, né? Existe, sim, viabilidade. Nós chamamos de, a parte científica do direito, mas de doutrina, né? Existem opiniões doutrinárias que dizem que seja possível, mas acompanhamos a maioria que entende que não. Então, é um direito constitucional que não pode ser extinto, salvo o advento de uma nova Assembleia Constituinte, né? Enquanto não mudar a lei, o trabalhador tem direito, né? Exatamente, né? É uma causa pétrea constitucional. Em relação ao cálculo 13º e a proporção, todos os trabalhadores urbanos e rurais, né? Inclusive temporários, as pessoas que vão agora, no final do ano, conseguiram um trabalho temporário, em razão do aumento de vendas, né? Algo sazonal também tem direito ao 13º e proporcional, né? Então, é um direito garantido a todos os trabalhadores e também equiparado aos servidores públicos, né? Acaba estendendo a essas categorias profissionais. E sempre ele tem que ser pago em duas parcelas, ele pode ser pago em uma única vez? Como é que funcionam essas datas também, né? Para esse pagamento? Olha, o que a lei determina é que haja o pagamento em duas parcelas pelo seguinte, né? A primeira é um adiantamento, que deve ser pago entre fevereiro e novembro do ano corrente, né? E a integralização do 13º, ela deve ser feita até 20 de dezembro, né? E por que não, até o quinto dia útil do mês, como é feito o pagamento de salário corrente? Porque o 13º, ele pode englobar outras verbas, por exemplo, ou horas extras habituais, né? E também, para que haja esse cômputo integral, né? Para que não haja prejuízo nem empregados, nem empregadores, O pagamento pode ser feito para quem receba verba, rendimentos fixos, mensais, até o dia 20 de dezembro. Aqueles trabalhadores que recebem comissões ou verbas variáveis, eles podem receber até o dia 10 de janeiro, né? Eles metem um regime um pouco distinto de cálculo, enfim, e por conta disso, para a impossibilidade de se apurar no quinto dia útil do mês de dezembro, qual é o valor integral do 13º, ele pode ser feito até janeiro, né? Mas, via de regra, sim, é possível que o empregador antecipe a integralidade do 13º? Em tese é, existe um debate econômico se isso seria permitido ou não, mas, juridicamente, existe um impedimento. Mas o adiantamento até o dia 30 de novembro, ele é obrigatório, né? E ele equivale à metade do salário recebido no mês anterior, né? Enquanto, em dezembro, 13º integralizado, ele vai corresponder a um dozeavos. Se trabalhou 12 meses, a integralidade, né? Isso, 12 dozeavos e cada mês trabalhado um dozeavos com base de cálculo do salário de dezembro, né? E as empresas que atrasam esse pagamento, elas têm que pagar alguma multa? Tem um acréscimo ali? Como é que funciona? Existe uma sanção administrativa, né? Hoje está em R$170,00 por trabalhador que houver atraso no pagamento 13º, mas recomendamos que, caso haja, por exemplo, não haja o pagamento do adiantamento devido até o dia 30 de novembro, né? Que, a princípio, procurem o sindicato, busquem uma solução autocompositiva, né? Isso vai poupar tempo e custo, né? E, se não for possível, a Delegacia do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho podem auxiliar a obter uma solução pacífica na questão. E tem alguma diferença, por exemplo, a gente teve a pandemia, né? No auge da pandemia, muitas pessoas tiveram uma redução na jornada de trabalho. Às vezes, pegou essa redução há três, quatro meses atrás. Tem alguma diferença para essas pessoas também, na hora de calcular esse décimo terceiro? Em relação ao décimo terceiro, não. O critério para pagamento do décimo terceiro é a quantidade de dias trabalhados em determinado mês. Nos meses em que houver trabalho em dias, em infração superior, igual ou superior a 15 dias, é devido a um dozeavos. Ainda que a pessoa trabalhe 16 dias, ela tem direito a um dozeavos décimo terceiro, né? Então, da mesma forma que não somente aquelas pessoas que tiveram redução durante a pandemia, mas outras atividades, por exemplo, o trabalhador meio período ou outra jornada alternada, também tem direito a um dozeavos décimo terceiro, né? O que pode variar realmente é a base de caldo, porque se houve autocomposição na época, readequação salarial, isso pode refletir um pagamento no décimo terceiro. Mas em relação a impedir, afastar o direito, não. E, Leandro, quando algumas pessoas estão, às vezes, afastadas por, por exemplo, problemas médicos de saúde, já está pelo INSS, como é que compõe esse décimo terceiro? A empresa, como é que fica? Até o décimo quinto dia, o pagamento, ele será feito proporcionalmente para o empregador. Se o trabalhador se afastou pelo INSS, a partir dali, ele vai receber o chamado abono anual, que é o décimo terceiro pago pelo INSS, né? Então, o trabalhador se responsabiliza pelo pagamento do período anterior ao afastamento e dali em diante, né? Faltas justificadas, ou seja, aquelas que, ainda que elas ultrapassem 15 dias, mas que não impliquem afastamento pelo INSS, desde que sejam justificadas, não entram naquele cálculo de 15 dias trabalhados. Elas são consideradas trabalhadas para todos os fins, né? Por exemplo, luto, casamento, ah, eu fiquei doente 5 dias e tive luto e me casei, somei, né? Isso pode acontecer nessa possibilidade. Essas faltas justificadas que estão previstas na CLT não são descontadas os dias necessários para obter o coeficiente apto a autorizar o décimo terceiro. Entendi. E, por fim, uma dúvida que surgiu ontem na redação pode até parecer uma resposta óbvia, né? Mas, naqueles casos de empresa que trabalham com funcionários terceirizados, esse décimo terceiro, ele vem da empresa que contratou ou da empresa que realmente tem aquele funcionário, né? Por exemplo, terceirizados da área de limpeza ou técnicos administrativos, como é que fica? Olha, em relação à terceirização, a gente, na década passada, nós, da área jurídica, travamos diversas batalhas em relação à responsabilidade de quem terceiriza, certo? E, especialmente após a reforma trabalhista, nós tivemos um regramento mais detalhado a respeito de terceirização e de responsabilidade. O dever de pagar as verbas trabalhistas de quem for terceirizado é de quem o contratou, com quem a pessoa mantém a relacionamento jurídico direto, certo? Entretanto, existem terceirizações listas e listas, mas isso é uma discussão à parte, né? A princípio, nas condições normais de temperatura e pressão, quem deve pagar é quem presta o serviço à empresa que contratou limpeza, enfim, assessoria, né? Isso a gente vê que ocorre muito, em final de ano, com empresas terceirizadas do serviço público, né? Que, às vezes, não repassam o dinheiro para aquela empresa, e aí a empresa não tem como arcar com o décimo terceiro, né? Vocês devem receber, inclusive, reclamações sobre isso, né? Exatamente. Essa questão, ela se desloca para a ideia de responsabilidade subsidiária. Como nós falamos, a questão de terceirização lista e lista, né? E diversos outros fatores que acabam transcendendo a questão de uma velha específica, né? Mas existe, sim, a possibilidade. Caso a empresa, né, que preste o serviço terceirizado não pague os seus empregados, existe a possibilidade de que quem contrata seja compelido a pagar, mas não de imediato. Isso é jurisprudência, já? Sim, isso é entendimento jurisprudencial. Repito, vai depender de diversas questões fáticas, né? Mas, se a terceiração for considerada ilícita ou irregular, é possível que a empresa que contratou o serviço terceirizado seja compelida a pagar as verbas trabalhistas. A justiça entende, nesses casos, que é preciso cuidar do bem-estar do trabalhador, né? Então, se o trabalhador tem direito, alguém teria que arcar com isso, né? É, nós chamamos de princípio da proteção do empregado, né? E uma das facetas desse princípio é gerar uma garantia patrimonial para a percepção de verbas trabalhistas que são de caráter alimentar, né? Então, é necessária a sobrevivência e, por isso, existe um esforço tanto jurisprudencial quanto legislativo para garantir que os empregados consigam obter seus pagamentos e, depois, cabe direito de regresso para outras empresas, enfim, quem é responsável, né? Mas, como eu disse, o melhor caminho é sempre buscar diálogo, né? E prevenir esse tipo de conflito porque, via de regra, são morosos, custam muito, né? E acabam inviabilizando ou a atividade empresarial ou até mesmo as questões básicas de sobrevivência do empregado. E essa prevenção aí, para complementar o que o senhor estava falando, ela passa aí por gestão, né? Do negócio, porque aquele empregador que faz um planejamento ao longo do ano, já prevendo o décimo terceiro, ele não tem essa dor de cabeça no final do ano, né? Sim. Então, é exatamente isso que precisa, né? É, nós exigimos, nós exigimos, né, aliás, o nosso contexto econômico hoje, ele é gravoso, nós estamos entrando em recessão, né? Já estamos em recessão técnica, mas a gente já consegue prever uma recessão real em breve e isso, a ideia do fortuito, né, serve muito como justificativa hoje, mas não é razoável, né? Nós chamamos de quem explora uma atividade econômica e obtém lucro, assume o risco do negócio e parte do risco do negócio é pagar as verbas de quem trabalha, né, de modo assalariado, enfim. E isso, como foi bem dito, demanda um grande planejamento, bastante responsabilidade, né? Porque, por mais que se imagine pontualmente que um direito trabalhista possa ou não afetar dado negócio, a distribuição de riqueza e organização econômica interfere na nossa vida, porque isso interfere em recolhimento de tributos e, enfim, é uma cadeia de fatores, né? Então, acredito que hoje nós, a grande tônica seja essa, né, responsabilidade patrimonial e fiscal são... E social. Social, são questões que nós vamos enfrentar muito, muito nos próximos anos. É isso, Leandro Ristow, sócio, sênior do escritório JAX e Vasques, advogados associados e especialista em métodos alternativos de resolução de conflito, conversou com a gente e deu orientações, esclareceu algumas dúvidas sobre o 13º. Muito obrigada. Obrigado a vocês, bom dia e fico à disposição para outras dúvidas. Obrigada, igualmente. Você que chegou no meio quer ouvir a reportagem completa, logo mais disponível no portal RCN67. Vamos ao intervalo. Obrigada. Obrigada.